Como saber se o reposicionamento de uma marca pode ser uma forma de alavancar os negócios? Bem, o reposicionamento da marca envolve todo um trabalho de diagnóstico, de planejamento para determinar os problemas e oportunidades que ela está encontrando no mercado no momento atual e quais serão as tendências do mercado e também qual é o movimento que estão tendo os seus competidores. Também é preciso que a empresa discuta os prós e contras que virão da necessidade de comunicar esse reposicionamento. Não basta reposicionar uma marca, é preciso que o mercado saiba disso, saiba as razões e saiba agora olhar para a nova marca. É preciso também estar pronto para aceitar, deixar a marca como está, se esse diagnóstico que for feito, esse diagnóstico preliminar, indicar que a mudança pode ser prejudicial. Outra questão a ser discutida é se ocorreu alguma mudança no benefício que a marca oferece aos clientes e como ela é vista pelas novas gerações. O reposicionamento precisa também envolver um planejamento do futuro da marca, da evolução da marca. Se ela continuará a atender o mesmo perfil de público ou se ela envelhecerá com o seu público. Isso é uma questão importante, porque aí a empresa vai definir se ela vai continuar atingindo os mesmos clientes que agora estão pertencendo a uma outra geração ou se ela vai sair na conquista de novos clientes. Isso vai depender muito da marca, do produto que ela representa ou do serviço que ela representa. O que então uma empresa deve avaliar na hora de reposicionar a sua marca? Como se faz em qualquer planejamento de produto? O primeiro passo é um diagnóstico para saber qual é a posição que a marca ocupa atualmente no mercado e saber se ela evoluiu ou se ela regrediu em relação aos seus competidores. Analisar a história da evolução da marca também é importante, porque se os problemas começaram em algum ponto dessa história da evolução da marca, será preciso analisar o que mudou naquele momento. Os erros e acertos da minha empresa e das empresas concorrentes devem fazer parte desse histórico, nessa sessão do diagnóstico também. E qual seria o passo a passo, então, para reposicionar um negócio ou uma marca? Bem, o processo é o mesmo do lançamento de uma nova empresa, de uma nova marca, de um novo produto. Todo aquele planejamento de marketing que é feito. Deve-se também olhar para o negócio atual como se fosse mais um concorrente dentro da análise habitual do planejamento de marketing. É preciso que a empresa olhe para si própria como sendo um competidor que ela quer ultrapassar, que ela quer vencer, um concorrente que ela quer vencer, e realmente ela quer ultrapassar aquela marca na qual ela está posicionada agora. Enxergar o negócio ou a marca atual como competidor ajuda a fugir dos erros e vícios que o negócio agregou ao longo do tempo. E ajuda também a evitar uma visão, assim, condensadente com os erros. Ah, vamos deixar do jeito que está, que está, time que está ganhando, a gente não muda. Esse processo de reposicionamento ou de planejamento pode ser feito de uma só vez ou pode também ser feito aos poucos. Isso vai depender do que a empresa deseja alcançar. Uma marca que tem amarelado com o tempo, com o medo e com a pressão da concorrência, ela pode precisar dar uma volta por cima. Se tomar um banho de loja e se apresentar, então, como uma borboleta saída do feio casulo da lagarta. Uma mudança impactante pode ajudar a surpreender quando a marca já não causa qualquer sentimento no público que ela deveria atingir. Mas existem casos em que a marca precisa sofrer uma mudança gradativa. Assim, o público pode assimilar o novo sem perder de vista aquilo que já é considerado uma vantagem.